Focas Marca o anel que eu te dei Não saiu do seu dedo E o sol não vai apagar tão cedo Tudo em volta me prova que os dias só passam lá fora E aqui dentro tá do mesmo jeito Pra que deixar pra amanhã? Se a gente pode começar agora não vou deixar Pra que deixar pra amanhã? Fica longe de você, tá foda Pra que deixar pra amanhã? Se a gente pode começar agora não vou deixar Pra amanhã Fica longe de você, tá foda Mas a marca o anel que eu te dei Não saiu do seu dedo E o sol não vai apagar tão cedo Tudo em volta me prova que os dias só passam lá fora E aqui dentro tá do mesmo jeito Pra que deixar pra amanhã? Se a gente pode começar agora não vou deixar Pra que deixar pra amanhã? Se a gente pode começar agora não vou deixar Pra amanhã? Se a gente pode começar agora não vou deixar Amém.